Eu vou sentar na cadeira, mas eu queria falar dia das mães com a senhora e com Dona Didi e aí o que representa a senhora que é uma mulher religiosa esse dia das mães, Dona Dacir. Que é especial, né? Onde nós comemoramos a nossa mãe, que é um bem precioso que Deus nos dá, que é uma pessoa que se preocupa com a gente, que cuida da gente, que é uma melhor, que é um dia muito especial, né? Deve muito agradecer a mãe, que gosta da gente, que cuida da gente e perdeu noite de sono conosco, né? Que nos alimenta, não dá alegria, não dá um colo para deitar e a confiança também, né? Que os filhos confiam no pai, na mãe e é bênção para a nossa vida, que Deus abençoe cada mãe e você cuide dos seus filhos, como a Bíblia diz que um dia Deus converterá o coração dos pais, aos filhos e dos filhos aos pais. E a coisa mais preciosa que nós temos é a nossa família. A senhora vai almoçar com a mamãe? Vamos almoçar com a mãe, hoje vai ser um dia diferente. Já preparou assim o que vai falar para ela hoje? Na hora da mesa? Não, não preparei não. Simplesmente dizer obrigado por tudo que a senhora fez, né? E amanhã nós abraçamos, beijamos, profetizamos sobre a vida dela essa manhã e agora nós vamos almoçar, agradecer a Deus e comemorar esse dia tão maravilhoso. Muito obrigado, a senhora mora aí? Feira de Santana. Feira de Santana, está aqui em Bom Jesus, aqui na praia, com essa riqueza toda. Já bateu um banho, não é? Já tomamos um banho, estamos indo agora para almoçar. Agora eu vou falar com a dona Didi, essa moça bonita, olha que alegria. Alegria, tudo bem? Tudo bem. E aí, está quantos dias aqui? Eu tenho 25 dias aqui. 25 dias. Estou amando, foi ruim que choveu, teve um enchente, né? Mas graças a Deus está tudo bem agora. Estou maravilhoso. E hoje, dia das mães, dia de dar um abraço na mamãe, né? É, minha mãe tem 90 anos, já abracei hoje, já disseram que eu amo muito, que ela é uma heroína, é uma bênção para nós. Certo. E o seu coração, como é que vai? Está bem. Está amando? Está amando não, de momento não. Mas, tem um coroa, gente da melhor qualidade e querem conhecer e aí. Tem que saber se conhecer, conversar e também, eu quero um homem cristão, um homem que tem a gente a Deus, se ame a Deus, se ame a mim. É claro, claro. A senhora é alegre, uma pessoa boa, uma mulher bonita também. Se bonita, não precisa ter 15 anos, não. É, tá. O senhor Luiz está ali, só de lá. Só de lá. Agora, eu queria que a dona da Cine, a senhora falasse um pouco aí do seu esposo, porque depois eu vou mandar esse vídeo para a senhora. Eu queria que a senhora falasse um pouco de amor para ele, o que é que ele representa para a senhora. Ah, ele representa a outra metade, né? Nós somos um, um amigo daqui, que é uma bênção, é um homem que Deus escolheu para a minha vida. Como é o nome dele? Meu filho de Jeovã. Jeovã? Jeovã. Jeovã. E aí, tem quantos filhos? Eu tenho dois filhos, com Jeovã, Lucas e Vitória, tenho um neto que se chama Jeovã Neto, nome do amor, que são bênção na minha vida. Deus me abençoou com uma família maravilhosa, um marido maravilhoso. É só agradecer a Deus, né? É só agradecer a Deus. Obrigado, viu? Dona Didi, essa moça bonita que está aqui, a irmã da Dona Biotacir, e que eu agora vou fazer esse casamento. Eu quero encontrar, depois da aproximação desse namorado que eu vou lhe apresentar, tem que ser um homem direito, educado, carinhoso, não é? É isso aí, para dormir aqui, para andar aqui na praia, tomar banho na praia, não é? É. E aí, a senhora conseguiu uma amiga aqui toda na sua casa, quando chega lá de dia, fica oferecendo tudo, né? A Vanilda, né? É, a Vanilda é minha amiga, eu gostei dela, eu sou bonita. Estava dando mar com elas agora, né? É. Estava dando mar, né? Estava dando mar. Então, eu espero que no dia dos namorados, no próximo, não sei se vai dar tempo, porque está perto, né? Mas, nem se não for nesse ano ou ano, no ano que vem, eu vou encontrar um namorado bonito com a senhora. Viu? Eu só não vou dar seu telefone para ficar tudo ligando, mas se alguém quiser, se quiser informação da futura noiva, vai entrar em contato comigo. Aí, um abraço, viu? Bom, vamos, vamos sair com a mamãe agora, né? Obrigado, obrigado, prazer é todo nosso, né? Ali está o seu Luiz, olha lá, seu Luiz. Seu Luiz, dá um adeus aí pra mim, olha lá. E pra todo mundo. Olha lá, dona Ana e Vanilda, parece que são peixes, só querem viver na água. Olha lá. Diga, meu amiguinho, tudo bem? Olá, amigas de dona Didi e dona Daci, dentro da água. Dona Ana Maria de Jesus e dona Vanilda. Ô, Marisa, aí em Minas, vou mandar pra você esse vídeo. E você manda pra família dela. Depois diz que a vida é ruim, olha. Todo mundo lá dentro do ar, nadando. Vanilda, Ana, só comendo peixe, não é? E só felicidade. Aqui, praia de Bom Jesus, a água está boa. Só que eu não tenho fã. Está ventando frio, vou lá dentro, não sei se vou. Ali na frente fica o quiosque do meu amigo, do casal, né? Dona Sandra e meu amigo, professor André. Gente da melhor qualidade. Hoje o correria não está por aqui, meu amigo Marinho, né? Mas ele amanhã vai estar tranquilamente na correria. Ali o pessoal também. Lá na frente é aquela pedra. E ali ninguém pode ficar muito tempo, porque pode correr uma pedra lá de cima. E acontecer um dano, né? Então ninguém quer que aconteça isso, viu? Aqui a chácara. E ali é o barão. É o dono da praia. Olha aí, que alegria, viu? Um dia você igual a você, rico. Viu, Luiz? Um dia você assim, igual a você. Aí, essa praia é toda sua. Viu? Eu não sei como é que você conseguiu fazer essa praia, hein, Luiz? Fez em quantos dias essa praia? Uma semana? Oi? Aí, a gente define outra coisa. Seu Luiz, ó. Seu Luiz, só na boa. Olha o barco dele aí do lado. Obrigado.